Oh, se prepara que hoje é tudo ou nada Muito cuidado com essa disputa São seis etapas de embrasamento Se chega até o fim a premiação é sua É hora de mexer a bunda, vai 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 Jogador eliminado Mas isso não é brincadeira de criança? Primeiro round, não pode fazer pergunta Oh, segundo round, não pode sair da disputa Oh, terceiro round, se solta e continua Quarto round, começa a dançar mantendo a conduta Quarto round, já chega no fim, se você tem a escuta Se esse debate chegou até aqui É hora de mexer a bunda, vai É hora de mexer a bunda, vai É hora de mexer a bunda, vai Se prepara que hoje é tudo ou nada Muito cuidado com essa disputa São seis etapas de emprasamento Se chega até o fim, a premiação é sua Vamos ver se chega até o fim, né? Primeiro round, não pode fazer pergunta Segundo round, não pode sair tarde, escuta Terceiro round, se solta e continua Quarto round, começa a dançar, mantendo a conduta Quinto round, já chega no 15, consegue escuta Jogador eliminado Tchau Tchau